Estou na Praça Martins Muniz, mesmo em frente ao Hotel Mundial, onde o grupo de gente a nossa está a ficar, depois de ter tido uma bela semana no Algarve. E é aí que vamos agora iniciar este segmento com imagens da nossa excursão no Algarve. O grupo de gente de nossa chegou a Lisboa para iniciar o seu passeio ao sul de Portugal. Tivemos o nosso almoço no Botequim do Rei, ao lado do Parque Eduardo VII. Tivemos. Música 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 Após o almoço, iniciamos a viagem para o sul, atravessando o ponte a 25 de março. Abril, sobre o rio Tejo. Música Alentejo, quando canta, sei que está na solidão. Música Ao meio da caminho, paramos no lantejo para um refresco esticar as pernas. Música O grupo continuou na viagem e finalmente chegaram ao Algarve e a cidade de Lagos. Música Chegamos ao hotel, Tivoli Lagos fez o check-in e depois o jantar do grupo. Música 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 Após o jantar, alguns do grupo fizeram um passeio a pé até à baixa de Lagos. Música 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 Muita gente nas esplanadas, cafés e lojas. Viram só um pouco do belo tempo que nós tivemos no Algarve com o grupo de gente da nossa? Música Antes de partirem para Lisboa e depois para Madeira. Estamos quase a terminar o programa de gente da nossa. Temos a parte final logo a seguir. Música Música Gente da nossa Tours apresenta novo destino. Cabo Verde. De 5 a 16 de novembro por 10 noites. Inclui 3 noites em Lisboa e 7 noites na Ilha do Sal, Cabo Verde. Com regime de tudo incluído. Férias de praia em Cabo Verde. 7 noites na Ilha do Sal de 7 a 14 de novembro. Tudo por apenas 2.499 mais as taxas de 249 dólares. Inclui todos os voos, transferes, visa e seguro sol trópico. Marque já as suas férias em Cabo Verde com gente da nossa Tours. Ligue hoje mesmo. Música Música